Bom Brasil, nós estamos aqui para mais um vídeo para trazer para vocês aí as novidades do que anda acontecendo nesse mundo chamado gospel. Umas pessoas que se faz de crente, na verdade, se faz de santo, só que de santo essas pessoas não têm absolutamente nada. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, é um vídeo, acredito que aconteceu alguns meses atrás, mas eu faço questão em trazer esse vídeo aqui novamente para vocês verem a ignorância de uma irmã que se considera do círculo de oração, considerada aí uma profeta, diz ela que é uma profeta, e que começou a acusar um tal de um Manuel Moreno que estava sentado no púlpito da igreja. Começa a acontecer ali um tipo de uma discussão e todo mundo fica sem entender absolutamente nada. Era um momento de culto e deram a oportunidade para a irmã, e a irmã mandou o irmão como se ela fosse uma autoridade maior, suprema, sei lá, alguma coisa do tipo. Ela achando que ela tinha poder e autoridade para mandar o irmão descer do altar, aconteceu o mais inesperado, um tipo de discussão em pleno momento de culto dentro de uma igreja. Agora a pergunta que não se cala é, o que esse povo estão fazendo dentro da igreja? Não seria melhor esse povo estar curtindo a vida, sei lá, participando de uma roda de samba, de um pagode, de um forró, tomando talvez até uma cervejinha geladinha, cara? Olha, cara, seria muito melhor do que esse povo estar se fazendo de crente dentro da igreja e estar agindo de uma forma completamente errada. Eu particularmente não aceito um tipo de coisa desse com as pessoas que se consideram ser crente, que se consideram ser cristão. É lógico que eu não acredito em toda pessoa que se fala que é de Deus, em todas as pessoas que se fala ser cristão. Ah, eu sou cristão, eu sou pastor, eu sou presbítero. Dane-se! Eu não quero saber o que você seja. Eu quero saber da tua conduta, da tua bondade e do amor ao próximo, se é isso que você demonstra ser quando você está fora da igreja. Então se você é uma pessoa que fora da igreja pratica essas coisas, você tem, ó, aqui, ó, a minha positividade, tá? Agora muitas pessoas se fazem de crente dentro da igreja e saindo da igreja essas pessoas são as piores do mundo. Elas falam mal das pessoas, não querem ver o crescimento das outras, têm inveja das outras pessoas e quando se fala em ajudar o próximo, essas pessoas não ajudam, esses crentes não ajudam. Eu vou colocar esse vídeo aqui na íntegra pra vocês verem, pra vocês verem que as igrejas estão todas bagunçadas, tá, gente? Já não se sabe mais quem é crente e quem não é. Ah, mas se veste como crente. Não é crente. Ah, mas ele tem um jeito de crente. Não é crente. Porque muitas pessoas estão enganando a si mesmo, tá bom, pessoal? E o nosso objetivo aqui, lógico, é educar você, é que você venha raciocinar acerca de muitas pessoas que se faz de santo, que se faz de crente, né? Eu fui uma pessoa que fiquei muito tempo dentro de uma igreja evangélica e achei por bem ficar fora da igreja porque as coisas que a gente vê dentro da igreja, cara, a gente vai pra igreja, gente, pra gente sentir paz, pra gente sentir a presença de Deus, né? A gente tem uma esperança um pouco maior, a gente tem uma positividade do espírito, mas a gente vai pra igreja muitas das vezes pra ver palhaçada acontecer dentro da igreja. É o caso desta irmã que eu vou mostrar agora pra vocês, tá bom? Então, eu peço a sua colaboração, se você puder, nesse vídeo, deixar ali o seu like, tá bom? E se quiser, compartilha esse vídeo, faça o seu comentário, porque isso é muito importante, tá bom, gente? Lembrando também que no final desse vídeo, eu sempre deixo aqui uma oportunidade pras pessoas ganharem dinheiro de dentro de casa, tá bom? Eu deixo o link fixado aqui no primeiro comentário. É só você clicar nesse link e você vai falar com o meu amigo Ed Fernandes e lá ele vai estar te passando todas as instruções do que você precisa saber pra trabalhar de dentro de casa. Você pode começar hoje mesmo, tá bom? Então, gente, lembrando que esse vídeo aqui não é um vídeo aqui denegrindo a imagem desse tal de Manuel Moreno e também nem denegrindo a imagem dessa suposta irmã do ciclo de oração. Eu estou aqui pra reagir, lógico, às cagadas que esses crentes fazem dentro das igrejas. E como aqui é um canal de denúncia, um canal onde a gente está desmascarando, a gente vai mostrar a toda a população brasileira o que foi que aconteceu dentro dessa igreja evangélica. Esse povo não tem mais limite, pessoal. Veja o que aconteceu dentro dessa igreja. Vamos embora, vamos lá. Levante-se e bata em mim. Bata! Bata em mim, Manuel Moreno. Se você for homem, bata em mim. Agora você está em pecado. Para aqueles que acreditam que Deus não atua por meio das pessoas atualmente, que todos estão corrompidos, isso é um equívoco. Ocorreu um evento surpreendente em uma instituição religiosa chamada Igreja Evangélica Assembleia de Deus, comandada por líderes autoritários que se denominam pastores. São indivíduos que destroem e distorcem, que não possuem decência nem cuidam da verdadeira igreja, que é o povo. Eles não seguem o padrão bíblico de decência e parecem pensar que Deus não observa, imaginando que permanecerão impunes. Descubra o que aconteceu nessa igreja ou melhor, empreja e o que uma senhora fez durante uma reunião. Ela tomou o microfone durante o culto, sim, uma irmã da comunidade, aquelas que se proclamam profetas, e revelou verdades inacreditáveis diante desse pastor desonesto da Assembleia de Deus. Ela trouxe à luz supostos podres escondidos. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Lucas 12, 2 a 3 No vídeo de hoje, confusão, pastor sendo desmascarado, no meio do culto por pegar a secretária. Antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações. Assim você será notificado sobre cada nova publicação, e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Vejamos o que ela falou sem medo na cara dele e na frente de todos. Existem homens que se auto-intitulam bispos, apóstolos, pastores, evangelistas, presbíteros, cooperadores, anciãos, diáconos. Estes indivíduos não têm nenhum temor a Deus. São lobos disfarçados de ovelhas, fariseus hipócritas, cães famintos, raça de víboras mergulhados no pecado. Muitos vivem uma vida dupla. Contudo, chega um momento em que a verdade vem à tona. O pecado é exposto. E isso foi o que supostamente aconteceu nesta instituição religiosa com esse falso pastor. Dizem que Deus usou uma irmã do círculo de oração para confrontá-lo e revelar seu suposto pecado a fim de que ele se arrependesse. Porém, ele ficou extremamente furioso e quase partiu para a agressão, chegando a ameaçar a mulher do coque. Ela, por sua vez, enfrentou-o com coragem e a situação ficou tensa. Assista a um trecho desse vídeo e veja a confusão que ocorreu nesse culto da Assembleia de Deus que de Deus não tem nada. Mas mané moreno, ele vai ter que confessar o seu pecado. Para o senhor ser respeitado, precisa da sua receita. Bata em mim, bata, bata, porque a palavra está batendo na sua cabeça. Levante-se e bata em mim. Bata, bata em mim, mané moreno. Se você for homem, bata em mim. Agora você está em pecado. Para o senhor ser respeitado, precisa da sua receita. Bata em mim, bata, bata, porque a palavra está batendo na sua cabeça. Levante-se e bata em mim. Bata, bata em mim, mané moreno. Se você for homem, bata em mim. Agora você está em pecado. Confira o que esse vozinho da lapada, que não dá moleza para esses charlatões, Hipócritas falou sobre esse evento, sem dar espaço para falsidades. A sua igreja escandalizou. O senhor deu cobertura a todo tipo de adultério dentro da sua igreja. Evangelista Manoel Moreno. A irmã lhe desmascarou no púlpito. Que vexame você passou ali. Você se levantou ali desesperado, como quem queria bater na irmã, mas você não é louco. Bater numa irmã do circo de oração, isso pode lhe custar a vida e você ir para o inferno. Por enquanto você ainda tem jeito. Você ainda tem jeito. Como servo de Deus, evangelista, não é que você não é mais. Ungido de Deus, como pastor, você não é mais. Você já perdeu a sua unção. Você não pode, de maneira nenhuma, assumir nenhuma igreja, porque você é adulto. Você pegou a empregada do pastor da igreja e passou a irmã no papo. A sua situação é tenebrosa. Você espanca a sua mulher. Seu filho, você tem um filho deficiente, entendeu? Mas tem um outro filho que não é deficiente. E esse menino viu você espancando a sua esposa. Então você se conserta com Deus. Confessa o seu pecado. Passa pela disciplina. E pastor, você não é nunca mais. Você nunca mais vai ser um pastor. Porque ninguém confiará numa pessoa que é adulta. Doutor, ninguém confia mais em você. Na verdade, só existe um único pastor que é Jesus Cristo. O resto que se intitulam pastor, padre, bispo, papa, seja lá o nome que dão para essa raça de víbora, são todos os lobos vestidos de ovelhas conforme está escrito em João 10. Qual é o pecado? Oi, irmã, qual era o pecado que Deus disse para a senhora? Qual era o pecado? Oi, escuta, está mudada. Deus não me revelou o pecado. Deus disse que era para ele confessar o pecado. O senhor ser respeitado precisa da sua receita. Bate em mim. Bata. Bata. Ela ainda deu uma entrevista, mas parece que o repórter deu uma apertada nela. Olha, eu fui para o culto e o culto estava dando continuidade e depois foi me tratada a oportunidade para dar a palavra final. Aí eu comecei a pregar aquilo que Deus estava mandando falar, a palavra estava muito boa, estava muito abençoada. E eu estava sentindo que a porta da palavra estava aberta. Mas só que de repente, aí Jesus me deu aquela palavra que eu transmiti para o senhor Manuel Moreno e ele não quis aceitar a palavra. Inclusive, ele se levantou com muita fúria para me bater. Porque da maneira que ele se levantou, foi para me bater. Inclusive, alguns irmãos agarraram o pecado. Seguraram ele. Ô, Gildo, Gildo. Oi, Luca. Uma pergunta, uma irmã. Deus lhe revelou o quê? A informação que a senhora descobriu que ele bateu na mulher dele. Outra informação que a senhora descobriu que ele estava pegando a secretária do pastor. Procede. Que revelação foi essa? Olha, isso aí. Eu não tenho nada a ver. Se ele batia na esposa, se ele foi para a delegacia, por isso que eu não tenho nada a ver. Isso aí eu não tenho nada a ver. Se ele estava namorando com a secretária do pastor, também não me pertence nada a ele. A palavra que... Isso procede... Não, 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 não. É tudo mentira. Isso aí eu desminho que é mentira. A palavra que Deus me deu para falar para ele, foi para ele confessar o pecado dele, porque ele estava um pecado. Qual é o pecado? Oi, irmã. Qual era o pecado que Deus disse para a senhora? Qual era o pecado? Escuta, Samuca, Deus não me revelou o pecado. Deus disse que era para ele confessar o pecado. Nunca eu abri a minha boca para dizer que ele estava em adultério. Agora, o pecado de Deus, que é que ele confesse, ele mesmo sabe. Mas a senhora sabe... Espera aí, irmã. A senhora sabe qual é o pecado dele, para não ficar o negócio no vazio, porque todo mundo está assistindo, vai começar a desconfiar da senhora. A senhora disse que Deus disse para a senhora que ele está em pecado, mas Deus não lhe revelou qual era o pecado dele, não? Porque a senhora pode... Escuta, a senhora pode chegar para mim ou para alguém e dizer, olha, você está em pecado, confesse seu pecado. Qualquer um pode chegar para o outro e dizer dentro da igreja, ei, Deus está me dizendo que você está em pecado e você vai ter que confessar. E se a pessoa não estiver em pecado, vai inventar, irmã? Olha, se eu me dar a oportunidade para falar um minuto, olha, a palavra que Deus me deu foi essa. Sim. E se Deus mandasse eu dar, eu daria de novo. A senhora não tinha medo, não, irmã? Não. Mas só... Se Deus... Espera aí, Gildo, Gildo, mas espera aí, Gildo, isso a gente tem que botar, vamos botar a conversa em ordem. Ô, Gildo, se você está na igreja, Gildo, aí a irmã chegou, qualquer uma irmã diz assim, Gildo, se levante, confesse seu pecado, que você está em pecado. Espera aí, Gildo, então lascou, qualquer um vai se levantar dentro de uma igreja e vai dizer que fulano está em pecado. E aí, irmã? Olha, a palavra que Deus me deu foi essa. O pecado que Deus quer que ele confesse, Deus sabe, por favor, Deus não disse a mim qual era o pecado, porque se Deus disse a mim, eu tinha falado. Nunca falei que ele batia na mulher e que a polícia foi na casa dele. E que pecado é esse que a senhora disse que ele estava? Que pecado é esse, irmã? Tem que dizer qual é o pecado. Diga. Olha, espera aí. Vamos fazer assim? Sim. Como eu vou falar até aqui, e depois se der para falar alguma coisa... Se a senhora tiver alguma revelação depois, a senhora vai dizer... Claro, eu me mostrei, mas eu tenho que me mostre, Deus disse que ela vai confessar o pecado. Então eu vou falar até aqui e qualquer coisa eu só falo com a minha advogada. Está aí, Samuca. Ficou pela metade, o Manau Moreno disse que a senhora estava mentindo, preste atenção. Aí eu mandei ir até na sua casa para a senhora... A senhora disse que apenas não. Deus revelou que o Manau Moreno está em pecado. E a senhora... Que pecado é esse? Então Deus vai lhe revelar para a senhora que eu estou em pecado, que João está em pecado. A senhora vai se levantar na igreja, vai apontar para qualquer uma pessoa e vai dizer tu estás em pecado. E aí, Ivan, como é que fica? Samuca... Oi, irmão. O que é que é falado? Diga, irmão. Ele é evangelista. Diga. Olha, eu... Aqui fala o João Gabriel, evangelista da igreja, esposo da irmã Lindalva. Sim. Veja bem, você está entendendo o negócio errado, você faz parte da reportagem, você é um repórter, faz parte da reportagem, você está querendo extrair algo que não está no contexto. Veja bem, Deus, você... Eu já escutei seu programa, sou seu fã, eu já até escutei você falar que parece que seu pai é evangelista. É, meu pai é pastor. Você deve entender muito bem que o trabalhar de Deus não é do nosso jeito, Samuca, não é do nosso modo. Deus disse para ela, para revelar para ele que ele estava em pecado e precisava confessar o pecado. Mas Deus não disse qual é o pecado. Quer dizer... Ô, irmão, quer dizer que num caso desse, Deus revela que alguém está em pecado, mas não diz o tipo do pecado? Não. Deus não tem a obrigação de dizer. Cabe a pessoa que está em pecado se revelar. Porque já imaginou, você já imaginou, fazer uma comparação, está você e sua esposa no lugar, você é evangélico. aí Deus revela para alguém que a sua esposa está lhe traindo. Deus seria um Deus injusto, carrasco, se revelasse para aquele mensageiro que ia dar a mensagem que a sua esposa estava traindo você. Sim, eu estou falando contigo. Eu sou o Senhor. Eu estou falando contigo. É mentira. Mentira. Primeiro que quando você está falando, não é o Senhor que está falando mais não. Ele já te entregou a profecia. Olha para cá. Eu estou mostrando na Bíblia. Quando o irmão se levantar na igreja, com essa história, pode mandar ele se sentar. E para tu saber que sou eu que falo contigo, eu, Senhor, estou te dizendo. É mentira. E eu vou mostrar na Bíblia. Pastor Ziel, vou mostrar na Bíblia. Lê aí, pastor. Verso 29, do mesmo capítulo. Olha aí. Olha aí. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Se é Deus que está falando, para que julgar? Deus não precisa de julgamento. Agora, a profecia sim. Por quê? Porque é um homem que está falando o que recebeu de Deus. Olha, irmão. Deus me falou. Deus me disse. O irmão vai julgar. O irmão vai avaliar. Para ver se aquela profecia... Olha para cá. Porque o maior problema da igreja hoje é que quando o irmão profetiza, ele já acredita logo. Não. Não é assim que a Bíblia diz não. Espere a profecia se cumprir para você saber se o profeta era verdadeiro ou não. Não. E é aí que entra a profetada. Irmão. Deus me disse agora que é para o senhor botar dois mil reais na minha conta que você vai ver o que Deus vai fazer em dois mil e vinte. aí o irmão não precisa descrever não. O que é que você vai dizer para ele? Para o profeta? Não. Você tem que responder assim. Muito bem, meu irmão. Eu recebo a profecia de Deus. Pode dizer aí. Eu recebo a profecia de Deus. Mas eu vou esperar. Qual é a data que o senhor disse? 2020. Pronto. Quando terminar dois mil e vinte que cair na conta aí eu boto na sua. Epa, glória a Deus. É assim. Porque tem irmão que é louco, irmão. Eu fico pensando. É. Um dia um irmão chegou e disse o pastor Zé, eu disse pô, não. Deus me disse que é para o senhor me der essa gravata. Eu disse, mas ele não mandou eu te dar? É só tu. Porque quando Deus fala com ele tem que falar comigo que sou o dono da gravata. Então, queridos. Isso é loucura. Essa história. Quando você vê uma pessoa dizer assim, olha eis que o senhor está falando agora. Não. Ele já te entregou o recado. Não é Deus falando. É você falando. E você tem tanta consciência que você tem que ser fiel ao recado que Deus te deu. Então, preste minha atenção aqui que o profeta ele é consciente naquilo que fala. E a profecia olha para cá profecia não é para amedrontar não é para escandalizar ninguém não é para destruir vida de ninguém. profecia ela tem três propósitos ela tem o propósito de edificar consolar e predição. Peraí, irmã a senhora sabe qual é o pecado dele para não ficar o negócio no vazio porque todo mundo está assistindo vai começar a desconfiar da senhora. Permanece a dúvida teria sido uma genuína inspiração divina ou apenas sentimentos influenciados por fofocas? Há aqueles que se manifestam e expressam suas opiniões buscando refutar a mensagem com base em suas doutrinas autoritárias cheias de fardos e dogmas e contrárias aos ensinamentos bíblicos. Sim, eu estou aqui eu estou falando contigo eu sou o senhor eu estou falando contigo é mentira mentira primeiro que quando você está falando não é o senhor que está falando mais não ele já te entregou a profecia terra seca cobra venenosa urubu pungá gavião cruel bom, minha gente lamentável lamentável mesmo foi o que aconteceu dentro dessa igreja uma tremenda de uma bagunça imagine você indo ao culto de domingo levando teus filhos as suas crianças imagine você com a sua esposa esperando participar de um culto racional um culto de adoração a Deus quando de repente dá o microfone na mão de uma irmã como essa aí e essa irmã faz uma atrocidade dessa gente, isso é lamentável isso é lamentável é o que acontece na maioria das igrejas a maioria das igrejas sempre tem uma coisinha ou outra ali tá pessoal e eu particularmente não vou mais em igreja por causa disso tá pessoal eu às vezes vou em alguma igreja ouvir uma palavra mas eu escolho a dedo as igrejas que eu vou tá e se eu também desconfiar de alguma coisa nesta igreja pode ter certeza que lá eu não volto mais tá então é lamentável lamentável mesmo olha nós somos a igreja de Cristo nós não precisamos estar todo dia na igreja tá eu fui alguém que fiquei bastante tempo dentro de uma igreja evangélica ia praticamente terça quinta sábado domingo de manhã e domingo à noite então ficava socado vinte e quatro horas dentro da igreja e eu não tinha vida tá e o que eu vi de bagunça discussões como essa que aconteceu agora no vídeo cara é lamentável essa coisa que a gente vê dentro das igrejas né então isso me fez ter um pouco mais de poder pra mim ter a minha consciência de não pisar mais meus pés dentro desse lugar porque esse lugar aí gente vocês sabem vocês sabem Brasil vocês sabem melhor do que eu que raça de crente é complicada é melhor você ser como o pessoal do mundo do que ser como crente né a própria palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz ou seja os filhos considerados das trevas são as pessoas que não aceitaram a Jesus né então esse povo são mais honestos são mais sinceros são mais responsáveis do que as pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas que é a própria palavra de Deus quem afirma isso porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus bom pessoal muito obrigado carinho de todos vocês alcançamos hoje a meta de 70 mil inscritos e nós estamos lógico esperando que venha logo o nosso 100 mil inscritos por isso você que está vendo esse vídeo se ainda você não se inscreveu no canal aproveite agora me dê esta honra seja um inscrito deste canal e se quiser também seja membro deste canal que você vai ter benefícios deste canal é importantíssimo a sua colaboração aqui no nosso canal eu quero agradecer também a todos os novos inscritos que estão chegando muito obrigado pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho o nosso canal tem praticamente seis meses de existência e nós já conseguimos tudo isso de inscrito graças a Deus porque nós estamos levando aqui o nosso trabalho a sério com nós não tem como passar manteiga no bigode do gato do gato nós estamos aqui sempre para falar e mostrar a verdade com o propósito de que você não seja enganado por esses falsos pastores falsos profetas e mercenários oportunistas que estão dentro das igrejas se fazendo de santinho se fazendo de homem de Deus só que na verdade eles não estão se preocupando com isso eles querem o seu dinheiro para promoverem aí os seus impérios e vocês sabem muito bem disso porque eu estou aqui todo santo dia alertando e mostrando para que vocês não venham a cair nesses golpes tá bom minha gente lembrando que a partir de agora o Ed Fernandes vai estar apresentando para vocês uma oportunidade para vocês ganhar dinheiro de dentro de casa tá bom vocês podem começar hoje mesmo a trabalhar de dentro de sua casa é tudo simples tá eu vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário você clica nesse link e depois você será direcionado ao whatsapp do nosso amigo Ed Fernandes e lá ele vai estar te passando todas as instruções tá bom eu sou Josemar Santos agradeço a sua preferência e a sua audiência muito obrigado por ficar comigo até esse final do vídeo e até o próximo vídeo eu estou esperando você por aqui tá bom até mais fui olá meus irmãos tudo bem com vocês a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês tá eu me chamo Ed Fernandes e é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão Josemar Santos tá eu conversei com ele né e combinamos sobre uma renda essa que vocês vão ter a oportunidade também de estar prosperando através da internet é um trabalho honesto seguro não tem nada a ver com joguinho de apostas não tem nada a ver com essa baboseira que eu creio que vocês tem visto na internet e também não atinge os nossos princípios como cristão tá bom pode ficar tranquilo pode ficar em paz tá bom eu vou eu vou ensinar vocês a ganhar de mil dois mil três mil reais por mês ou muito mais do que isso aqui usando a pena ter o celular conectado à internet tá bom então não perca tempo clica aqui agora no comentário fixado tá no link e me chama aqui no WhatsApp que eu vou explicar todo o passo a passo de como isso funciona tá já adianto pode ficar em paz não tem nada a ver com o golpe não tem nada a ver com essas baboseiras que eu creio que vocês tem visto na internet tá é um trabalho honesto e seguro tá bom Deus abençoe a vida de cada um de vocês